Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GameTV. E ó, essa é pra galera que tá ansiosa esperando pela data de lançamento de Final Fantasy XV. Surgiu agora um novo rumor que aponta pro dia 30 de setembro tanto no Xbox One quanto no Playstation 4. A informação veio por parte de um site gringo que diz ter fontes internas na Square Enix. Bom, de qualquer maneira, dia 30 de março você pode anotar aí na agenda que vai sim ser revelada a data oficial de lançamento do tão aguardado Final Fantasy XV. Daí a gente vê se esse site tava mesmo com as fontes certinhas. E a galera que comprou o Lego Marvel Vingadores pro Playstation deve tá feliz da vida agora. Isso porque foi lançado conteúdo exclusivo gratuito pro game nas plataformas da Sony. Eles são dedicados ao novo filme do Capitão América. Isso pro Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita. Além de novas fases, tem também novos personagens como a Pantera Negra e a Feiticeira Escarlate. E esse foi o Game TV de hoje. Pra continuar ligado no programa e no mundo dos games, você já sabe, né? Basta entrar no nosso site que é o gametv.com.br. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.